O desafio da ladeira foi formatado, foi idealizado, para exigir o máximo de cada um deles, de acordo com o que cada uma das categorias teria condição de fazer, de realizar. Vamos começar com os beginners. O Diego ficou em terceiro lugar, foi desclassificado, por quê? Porque ele errou a primeira passagem. Aí veio a Luzia, que passou direitinho na primeira, passou direitinho negativo na segunda, só que pecou na terceira. E o Henrique, ele pecou na quarta. Então, como o Henrique fugiu na última, ele é o grande campeão. Pelo fato de ele ter saído, os pontos vão para a Luzia. Runners, a Hélida e a Cristina já erraram na segunda volta. Só que na quarta, a Cris se recuperou. Ela fez negativo na quarta e a Hélida não fez negativo na quarta. Então, aí a Cristina acaba ganhando os pontos. Pró, terceiro lugar Rafa, segundo Denise, primeiro Rodrigo, Rodrigo é o vencedor. O Rafael, de uma certa forma, ele confundiu. Ele se baseou no pace, quando na verdade era para ter se baseado no tempo. Isso foi dito, foi enfatizado e ele realmente se enganou. Ele se baseou na distância dos dois quilômetros. Eu tinha que passar aqui com nove minutos e trinta e seis. Eu passei com dez e dezessete. Já na primeira volta eu estourei. Todas as outras eu consegui negativar sobre ela, mas eu fui pelo pace, não pelo tempo total. Eu acredito que a Denise não alcançou o objetivo, não foi até o final, muito pelo aspecto emocional, psicológico. Me chocou o fato de eu ter desistido de mim naquele momento, entendeu? E a gente não pode desistir da gente. Ela corre bem, nos treinos ela vai muito bem, mas nos momentos dos desafios ela tem tido dificuldade, justamente por causa da tal da ansiedade. O Rodrigão está dentro, agora eu vou para o Facebook, braço. Eu e o Rafa, a gente é mais mexido nessa questão de Facebook, parceria, enfim. Votação é mais difícil, cara, porque não depende da gente, depende dos outros. O próximo desafio vai ser em Porto Alegre, então isso talvez vai me servir de motivação. Ficar pedindo voto ainda por cima em época de eleição. É fogo, entendeu? Participar em casa, resultado em casa, então eu não vou querer perder essa parada de jeito nenhum. Vamos com tudo lá. Eu vou falar assim, não sou político, mas vote em mim. Valeu. Agora só resta mais uma vaga para Amsterdã. Obrigado. Obrigado.